O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. É essa democracia popular que a gente quer. A gente quer se ver livre disso. A União Soviética acabou. Quantas pessoas morreram de fome, de acordo com os dados da ONU, desde que ela acabou até aqui? Mais de 120 milhões. Tem algo de muito errado nesse sistema. É essa ruptura que a gente pega. E a gente tem que combater ela armado com a verdade. Tem erros de mais? Tem. Se caminhou muito para trás em questões, por exemplo, de legislação, em questão humanitária, durante a primeira parte do governo do camarada Stalin, sim. Mas se eu não estou dando essa palestra em alemão, cada pessoa aqui tem que agradecer a ele. O comunismo, a gente ainda não viu na Terra. O socialismo real a gente viu. E eu, como militante comunista, falo que é dever, é tarefa de cada militante comunista defender o socialismo real. O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. Ele pode não sê-lo para as suas elites. Mas não nos enganemos aqui. É uma questão de percepção de mundo, e é uma questão de percepção de mundo centrada na individualidade, contra uma questão centrada na coletividade. Eu vou terminar citando... Eu não lembro agora se foi o Diogo Mainardi ou quem foi no Manhattan Connection. Só tem três coisas que funcionam em Cuba. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim. Educação, segurança e saúde.